A Mãe A Mãe dizia que aos três anos comecei a pintar e desenhar, e depois foi como se fosse uma sementinha que nós vamos plantamos e começa a germinar, mas para germinar precisa de ser regada, e todo este tempo foi regada, com sorte, com pessoas que fazem parte da minha vida, que me apoiam, e é assim que começa a pintura. Os meus quadros, preparo uma coisa, é como se fosse um pilar de uma casa, eu digo isto muitas vezes, um pilar de uma casa existe porquê? Para aguentar a casa, o alicerce da casa. Num quadro funciona a mesma coisa, tem que estar tudo em sintonia, as cores tem que estar em sintonia, os elementos tem que estar em sintonia, para quê? Para o quadro não entrar em desequilíbrio, é como se fosse um pilar de uma casa. Eu tiro ideias, eu gosto muito de ópera, gosto muito de música clássica, gosto de balé, eu tiro ideias, eu tiro ideias daí também, até de uma conversa que estou a ter contigo agora, para ter uma ideia, por exemplo, amanhã vou fazer uma exposição, um quadro da nossa conversa, sério. É maravilhoso, não é? É a liberdade, já viste uma tela e fazes aquilo que te apetece com ninguém. Na estrada não podes, não é? Se não, apanhas uma grande multa. Na tela não, não apanho multa nenhuma, posso fazer o que quiser. Já viste? É bom. Uma grande vantagem. A pintura, para mim, é apenas sentir. É como se fosse um reflexo, pronto, da minha maneira de ser, da minha maneira de estar. E compara muito o artista, o pintor, com o iceberg. Não sei, uma vez já te contei sobre isso. O iceberg, a ponta do iceberg é o produto, porque a maior parte do iceberg está submerso. E essa parte submersa é a maneira de estar, a maneira de ver, a maneira de sentir do pintor. E depois o produto, que é a ponta do iceberg, é a pintura. Reflete-se aí. E depois do iceberg, a Дева da